Um abraço pra você internauta que acompanha a nossa página do blog Bodeca Nordestina e também o nosso canal no Youtube Estamos aqui na fábrica de calçados do centro de Santa Cruz do Capimaribe Ao lado da Lotérica, aqui na mesma rua da Caixa Econômica Federal Pra falar de novidades, falar de promoções, falar de arrasta-fé de São João Tá acontecendo hoje o café da manhã de São João da fábrica de calçados Quando você vem pra cá tem comida estípica aqui, pra você se deliciar e saborear aqui do São João da fábrica de calçados Com grandes novidades A gente aproveita pra conversar com o Rafael, ele é o gerente aqui na fábrica de calçados Fala um pouquinho das novidades, as promoções que a criançada, as mães de família, os pais, a turma pode encontrar aqui na fábrica de calçados, Rafael Bom dia Paulo, é isso mesmo, estamos com o café da manhã hoje exclusivo para nossos clientes Em clima junino, né, com corrozinho ao vivo Você que não os conhece, vem pra fábrica de calçados, tem bastante oferta Coleção de botas feminina, masculina, infantil, diversas marcas Variedades, aqui você encontra O preço em conta E as melhores ofertas de pagamento Dividindo até 10 vezes no cartão sem juros E a vista com aqueles descontos especiais Calçado pra toda a família aqui na fábrica de calçados As melhores marcas e os melhores preços de toda a cidade e região do Agreste de Pernambuco Venha pra cá, venha correndo, venha aproveitar Rafael, um abraço, bom trabalho pra você e toda a equipe Um abraço pra Paulo Viana, um abraço pra toda a equipe aí do Paulo Viana, na verdade, do blog do Budega Nordestina, como se diz Muito bem, valeu Rafael, um abraço Você é internauta, tá curtindo a nossa página do blog Budega Nordestina? Corre, vem pra cá, vem pra fábrica de calçados Calçado das melhores marcas pra você Olha só, é uma coleção exclusiva pra você de vários calçados Uma das melhores marcas pra você As melhores marcas com os melhores preços Da cidade e região Fábrica de calçados No centro de Santa Cruz do Capo Baribe Ao lado da Caixa Econômica Federal No centro de Santa Cruz, a capital das confecções Reportagem, Paulo Viana